Ele é pobrão, mano. Tô falando sério, mano. A gente tem... Porque, cara, agora ele falou que o Conor vai levar isso aqui brincando. Eu fiquei com dó, mano, tá ligado? Eu vou chamar os outros grupos aqui pra você pagar de... Você vai ver, porra. Eu trouxe os dois que tem mais dinheiro, porra. Fala pra nós, CJ. Essa galera aí atrás, você tá... Randola. Tudo randola. Espera aí, se respeita. É legal, CJ. Sim, legal, hein. Todo mundo que tava na praça, eu peguei e falei... Vamos ali. Não foi assim também, não. O seu talento sem virar a cambalhota e cantar, um sertaneiro. Vem cá comigo. Eu tava... Porra, ele vindo ele, ele me levou pra cá. Pode revessar esse jeito, pelo menos. Ah, tuto pensão. Cara. É porque, cara, realmente, velho. É uma parada muito foda. Aí... Não sei, mano.